Bom, meu nome é Nelson Mucanzo, trabalho no Jornal Magazine Dependente, mas antes de trabalhar no Magazine, trabalhei no Jornal Debate, também no Jornal Expresso Mons, foram órgãos de debates, porque debates não existem, e o meu currículo jornalístico comecei a construir lá, e agora estou no Magazine e sou estudante, ainda não terminei minha associação, estou a fazer direito já no segundo ano. Minha experiência com jornalismo de dados remota há uns quatro anos, em Moçambique como tal, ainda não se sente lá, muito jornalismo de dados, e é uma experiência sempre que tentamos trazer dos outros países, e a primeira vez que tive contato com jornalismo de dados foi sempre fora de Moçambique, e isso despertou o meu desejo de tentar implementar essa experiência aqui no nosso país, e durante essa tentativa participei de muitos debates sobre o tema, e o país também já, os colegas já debatiam essa entrada, embora muitos preferem chamar de tradição do jornalismo convencional para os jornalistas de dados, eu olho para os jornalistas de dados como uma forma moderna, como uma evolução das tecnologias de informação para nos ajudar, para subsidiar a interpretação das reportagens convencionais, e não deixar o jornalistas de dados, mas permitir que o jornalismo resista à evolução da tecnologia, e resista também à expansão das redes sociais, que de alguma forma ameaçam o nosso exercício profissional. Bom, coloquei aqui, não preparei lá uma grande apresentação, porque só temos 15 minutos, e preparei aqui umas cinco questões, a primeira questão é já responder, a segunda questão é que vos interessa, saber como é que o país está a exercer o jornalismo de dados, como é que os jornalistas aqui em Moçambique olham para o jornalismo de dados. Bom, nós temos limitações, muitas limitações para o exercício do jornalismo de dados. A primeira limitação tem a ver com a disponibilidade das informações, nós não temos muitas fontes abertas, e todos os ministérios aqui no país têm sempre, estou a dar um exemplo, têm um portal eletrônico, no entanto, a atualização dos mesmos portais é ainda fraca. Há portais eletrônicos, há sites do governo que ficam três meses sem ser atualizados. O único ministério que atualiza o site de forma regular é o Ministério de Economia e Finanças. Além dessa falta de fontes abertas, temos também a questão da aparente falta dos jornalistas aqui em Moçambique, de apostar, de dedicar muito tempo na consulta de informações. Os jornalistas sempre exigem mais tempo de consulta, de informação, de leitura, de verificação de dados e do que é aquilo que acontece com o jornalismo convencional, que vai exigir depois da hipótese e exige mais tempo no terreno, o jornalista já vai lá conhecendo que já tem uma matéria, embora pode não vir, corresponder a tudo que está na hipótese, mas já tem uma matéria. Enquanto o jornalismo de dados, não. O jornalismo de dados já tem um volume muito grande de informações e dessa informação pode não sair lá algo noticiável. Talvez eu só vou levar aquelas informações e facilitar a interpretação dos meus leitores, enquanto que já o confissional vou para o terreno com a hipótese. e aqui o tempo que vai se despender verificando as informações é o tempo que os jornalistas acreditam que teriam talvez feito muitas coisas, teriam dado um passo, teria conseguido talvez uma ou duas peças e nós não temos redações que ainda não têm recursos humanos à altura de responder àquilo que são as necessidades do jornalismo de dados. e é difícil encontrar uma redação que aceita disponibilizar, dispensar um jornalista por um mês. Temos compromissos com os órgãos, esse compromisso, e pressionamos o jornalista a publicar quase sempre. e é um desafio que às vezes nos leva a não olhar para a qualidade da informação que passamos para o público, embora é sempre importante considerar e levar em conta esse dado da qualidade. A terceira questão tem a ver também com as habilidades. Bom, existem muitas ferramentas que nos ajudam para montar gráficos, podemos fazer infografias, fazer mapas das informações que estão à nossa disposição, mas o uso dessas ferramentas ainda é um grande desafio. Agora, o que está acontecendo neste momento, à margem destes três desafios que aqui coloquei? O que tem acontecido é que sim, aqui em Moçambique há exercício do jornalismo de dados, se sente um pouco o jornalismo de dados, mas ele existe. Não temos em Moçambique um jornalismo de dados de forma independente. que não existe, eu era escuro dizer isso, que não existe aqui no país repórteres ou jornalistas que se dedicam exclusivamente à consulta das informações, das informações para uma publicação de notícias de forma, recorrendo à tecnologia de informação, são as facilidades que as ferramentas digitais nos oferecem. E a consulta, a monitoria em algum momento das informações oficiais aqui em Moçambique tem estado muito mais a... tem sido um desafio de alguma forma exclusivo por parte das organizações não independentes. Há organizações que, de forma fiel, fazem monitoria das informações e do executivo. E nós pegamos, às vezes, as informações e vamos confrontar com as autoridades. Ou, talvez, os públicos gerais já fazem isso, pegam informações oficiais e vão confrontar as autoridades com informações que têm. mas não uma narrativa de forma que... não que a exposição ao público dessas informações vai seguir aquilo que são, em algum momento, critérios ou vai colocar aquilo de forma que possamos ou nos permita dizer que aquilo é jornalismo de dados. É uma publicação, em algum momento, é um acompanhamento por parte de violência que acontece de forma aleatória. Não há esse compromisso de se desafiar, que a partir de hoje eu vou me dedicar à consulta das informações e vou me servir das facilidades que a distribuição de informação oferece para devolver aquela informação ao público de forma simplificada e com facilidade de interpretação. e publicarmos infografiais, publicarmos gráficos, acompanhámos, tentámos facilitar a leitura dos números para o público, mas é sempre de forma aleatória, não é que é um compromisso como tal com o jornalismo de dados. e os desafios são esses que acredito que atuam hoje, no domínio das informações de informação, e também de falta de compromisso com o jornalismo de dados, talvez uma falta de compromisso incentivada pela falta de fontes abertas, de documentos abertos por parte das nossas autoridades ou nosso executivo. e o que é bem diferente de outras realidades, eu acompanho um pouco aquilo que é a exposição das informações, aquilo que tem sido a transparência na gestão de coisa pública por parte de sites para descobrir ações das empresas, tem lá de forma regular as contas públicas das empresas, tem lá relatórios das empresas, e é que até um relatório de autoria de uma empresa pública às vezes é difícil de ter acesso. não estou a dizer que não estou a legitimar a falta do compromisso com o jornalismo de dados, eu prefiro falar de compromisso com o jornalismo de dados, porque é possível, sim, é possível que não seja de forma aleatória, mas aquilo que eu coloquei aqui como recursos humanos nas redações e também a escassez de fontes abertas é uma verdade aqui em Moçambique. mas há espaço, sim, para o jornalismo de dados. Há colegas, há publicações que vimos na imprensa em que os colegas recorreram às facilidades que a Estimulada de Informação oferece para facilitar a compreensão de uma separatividade. em algum momento para evitar a repreensão de números, números que em algum momento deixam o nosso leitor ou o nosso espectador cansado. Temos esses desafios, não temos de forma sentida a publicação de notícias que seguem de forma linear e rigorosa os jornalismo de dados, mas de forma aleatória vamos praticando, porque em algum momento há reportagens próprias que obrigam o jornalista a recorrer a essas facilidades, para não cansar seus leitores, a inovar a sua forma de contar histórias. Então, nós encaramos aqui os jornalismo de dados como uma ferramenta que vem subsidiar as nossas... vem subsidiar a introdução das nossas reportagens por parte dos nossos leitores. Então, é um pouco desta realidade que temos aqui. Estou à vossa disposição para responder eventuais questões que não tenho a responder durante esta intervenção. Eu tinha interesse em perceber, eu sei que o Nelson já falou um pouco disso, mas te interesse em perceber, do lado das sofias dos jornais, como é que é visto este centro de jornalismo? Ou seja, quando tu dizes, olha, eu queria fazer este projeto, eu tenho ideia, gostava de dedicar um tempo a esta investigação com dados. como é que normalmente ele é vista? Como um desperdício de tempo? Algo que sabem que vais gastar muito tempo, mas que depois, no final, pode dar um produto diferente e bom jornalístico? Como é que é esta relação? Bom, pelo que eu percebi da questão, qual é a reação do público? É isso? Qual é a reação das sofias e dos teus editores e diretores quando tu propões um trabalho destes? Sim, sim, sim. Há a abertura por parte dos diretores editoriais. Há essa abertura para fazer o trabalho. Eles sempre aceitam que um repórter fique uma semana ou até duas semanas para se dedicar a um trabalho. Mas, durante esse tempo, voltam-te a pedir que a sua ausência não seja sentida na redação. tem que fazer, tem que ter esse tempo, mas não pode ter essa disponibilidade de forma regular. E, nos últimos dois meses, eu publiquei uma reportagem que estou a mandar para vocês, só porque a reportagem foi depois publicada no site. Realmente, eu escrevo para o site. Nós trabalhamos mais com a imprensa do que com o site. e, óbvio, eu trabalhei nessa reportagem durante dois meses e o trabalho era mesmo... Seguia essa análise de um grande volume de documentos. e depois da análise dos documentos, eu fui ter com as pessoas visadas. E não posso dizer se é uma reportagem que segue, pelo menos, a unidade, embora na redação foi encarada como tal e a proposta era que fosse uma reportagem mesmo. Que... Uma reportagem que envolvia muitos números. E que a situação devia também evitar essa... devia evitar repressão detetiva de números. E há essa... O que eu estou tentando mostrar com essa reportagem é que, sim, há essa abertura. E o público também gosta. Mas não é uma abertura regular. Eu não posso pedir duas semanas, mas depois de uma semana voltar a pedir duas semanas. Vai ser sempre assim, de forma aleatória. Estou agora, por exemplo, a trabalhar com... Com o plano de inclinagem do governo. Estou a trabalhar, mas vou consultar. Vou fazer minha análise sempre que tenho dificuldade para fazer isso. Não pedir tempo para fazer isso. Vou fazer essas consultas mediante a minha disponibilidade aos meus tantos livros. Então, há essa abertura, mas ela não é regular. E a aceitação por parte do público. E a redação também gosta. Mas, mesmo gostando, mesmo consciente de que vai fazer um trabalho mais aprofundado e um trabalho bom, eles não querem deixar porque sentem esse déficit dentro da redação. Em algum momento o que acontece é que é a pressão por parte da redação para que publique essa história. É visível a falta de paciência por parte dos nossos editores ou diretores editoriais. Então, é isso. Podem consultar essa reportagem. Foi uma reportagem que publiquei há duas semanas. Ela foi colocada no site já há uma semana e foi feita em parceria com a Reuters. Ok? Gente, eu acho que a gente está bem no tempo e vai precisar encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pela participação. Para a gente foi riquíssimo aprender um pouco mais sobre o contexto de Moçambique. Rui, obrigada por ter contado para a gente sobre Portugal. E, claro, Amanda, sua participação com as nossas atividades é sempre super bem-vinda. E foi muito legal também ter essa visão do jornalismo de dados brasileiro. Eu queria convidar todo mundo a acessar de novo o fórum. Acho que é um espaço, pelo que vocês contaram, que pode ser muito importante para a troca, né? Inclusive, troca entre as comunidades de jornalismo de dados de vários países. Então, fórum.jornalismodidades.org Em qualquer dúvida, a gente pode discutir por ali. E, se vocês puderem divulgar nas suas redes também, a gente agradece. Porque eu acho que incentivaria uma maior integração, né? E é isso, gente. Agradecer a todo mundo que está vendo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Ivo. Agora vamos seguindo na luta com o jornalismo de dados na Covid. Exato. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.